Boa tarde. Três galhos, com dois frutos, um eu deitei para prolongamento, um cresceu para o grosso, dá para fazer espaldeira aqui embaixo, carramachão com esse, só jogar para cima. Isso aqui é uma tábua, eu fiz um videozinho referente a ela, batedouro, lavar roupa, ali o meu podador, pit. Eu rocei aqui, vi uma chuva forte, o vento quebrou aqui o galho. Vou ter que cortar aqui, aproveitando, isso aqui é uma fornalha para fazer doce, sabão, isso aqui é uma erva-cidreira. Ela solta essas, desse jeito folhinha. Existe uma erva-cidreira que é a folha mais larga, alguns falam cidreira cavalo. Já tive dela aqui, ela não presta não. Ela é meio ruim o gosto dela. A folha dela é mais larga, mais larga do que essa. E tem a cidreirinha, também eu tive aqui, bem miudinha. Como se fosse o tamanho dessa miúda aqui. É uma folhinha bem miudinha. Também não gostei não. Aqui é o alfavacão. Ela tá bem alta, tá com 1,70m. E aqui é o capim-cidreira. Capim-cidreira, capim-limão, capim-cidró, capim-santo. Cada lugar chama de um jeito. Tomar cuidado que ele se parece com o outro que é chamado de citronela. Eu tenho lá embaixo. Só que o outro, a folha é mais comprida. E mais larga. Aqui ó, babosa. Esse aqui tá cheio de semente aqui. Usado pra Alguns fazerem dele café, né? Depois eu falo o nome dele. Surgiu o nome dele. Esse aqui é o outro pé de videira. Ele tinha dado uns problemas na época. Saiu uns três brotos. Os três aqui, cada um com um cacho. Um, dois cachos, aliás. Aí subiu, soltou, tá aqui. Eu deitei ele Pra fazer aqui espaldeira. E deixei um subir, o que tava subindo Pra fazer carramachão. Cortei aqui. Soltou só um galho. Aqui pra trás não nasceu nada. Só nasceu esses três aqui anterior E esses três lá embaixo. Então soltou sete galhos. Ou todo. Esse aqui é o boldo Do Chile. Desfala. Aqui é o outro pé de videira. Minha gara rosa. Ele soltou duas hastes. Uma pra direita, outra pra esquerda. Aqui o da direita soltou só três galhos. O do meio produziu dois cachos. E os da ponta anterior não produziu nada. O outro galho que veio pra cá Soltou nove galhos. Galhos. Todos com dois cachinhos. Tem aqui, esse aqui é o figo verde. Tem que podar ele agora. Já caiu todas as folhas. Primeira poda foi aqui. A segunda foi aqui. Agora vai ser a terceira poda. Sempre, cada olhinho desse aqui É onde tava as folhas É que vai ser Cada anel desse aqui É onde vai nascer Um galho Aqui vai nascer um galho Aqui vai nascer outro Aqui vai nascer outro É lógico que o que vai nascer pra baixo Tem que tirar ele fora, né? Corta com cinco olhos Um, dois, três É bom contar os que vai pra frente, né? Um, dois, três, quatro, cinco Mas pode deixar só três desse aqui Que vai dar cinco ao meu todo Não é bom deixar muito comprido, não Enquanto tá aqui Vou dar aqui com cinco olhos Um, dois, três, quatro, cinco anel E o restante Fazer muda Aqui são cinco pé que nasceu Do Do pé de Jurubeba Aqui o vento quebrou um galho também O de lá quebrou Esse aqui também quebrou Quebrou aqui Só que esse aqui quebrou bem Gente Aqui é outra videira Esse é o cavalo 420 Ah Ele soltou dois O certo é um só Mas eu acabei deixando dois A grossura que tá A grossura que deu Que a gente encosta a mão Aqui tá menor Mas embaixo tá mais lá Aí soltou pra cá Ele vai fazer Esse Essa videira Essa videira Ela não produz fruto Aí o nosso Aí o nosso Eu coloquei um negócio Eu coloquei aqui só um pedaço As ponta tudo Coloquei três ali em pé ali Aqui esse aqui Brotou só aqui embaixo Esse aqui Brotou aqui em cima Então Não precisa enterrar Sem colocar Em pé Encostado no chão Igual deixar esse cabo Por estar em contato Com o chão Ele vai soltar a raiz E as raízes viram A mandioca Propriamente dito Então Se cortar Os gominhos assim Aqui onde sai a folha Sai a folha Aqui sai a folha É onde vai nascer Um galho Igual nasceu aqui Se você cortar o gominho Com cada um Desse gominho aqui É uma Não precisa cortar Um troço De um palmo De comprimento Não Se você colocar Em saquinhos Um grupo desse aqui Quando ele tiver Com um palmo De altura Você leva Para o campo E planta Dando uma geral Aqui são os dois Pés Dos canteiros De cebolinha aqui Tem o mais velho Plantado em fevereiro 2019 Esse aqui plantado em outubro Dia 23 de outubro Em 3 de 10 de 2019 Esse é aquele canteiro Que se ficar Era 40 58 54 58 Cova E Se ficar Replantando Mais da metade Uns 30 Mais ou menos Mas Aí conforme Eu ia tirando Aqui eu tirei 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 E não repus Eu sempre Geralmente Eu tiro Já Da mesma Arranco Isso aqui Faço isso aqui Vou até tirar Um Aqui Faço isso aqui Tirou Pego Uma Dessa aqui Corta Assim Deixo assim E já replanto No local Quer dizer A cebolinha Não gosta Que a gente Fica tirando As folhas Dela Ela vai afinando Então certo Fazer isso aí Tira A torceira Tá aqui Na minha mão Vou fazer O tempero Que eu tenho De fazer E já deixo Ali Já um próximo Aqui um canteiro De 54 dias Com 54 dias Eu tenho uma torceira Quase desse tamanho Também Né Bom Aqui Um pé De mamão Papaya Ele até É bem grandinho Mas é papaya Esse aqui É aquele Cúrcuma Né Com dois Pés Aqui E depois Tem que arrancar Tirar ali As As A raiz Dele Né Esse aqui É um pé De Roseira Que não Produz Flor Só Produz Ramo É igual A videira Que só Produz Ramo A videira Ali Ela Produz Um Caxinho Isso aqui Não Produz Nada Não Dá flor Nenhuma Mas ele É para Fazer Enxerto Esse aqui É um Porta Enxerto Aqui Está o Outro Cavalo 420A A Grossura Que está Lá Embaixo A A A mão Não Abraça Aqui Tem Um Outro Cavalo 766 Aqui É Uma Minha Gara Rosa Está Tudo Seco Só Aquele Pé Ali Que Ainda Tem Folhas Né Tudo Seco Nós Estamos Em Julho Agora Julho Do Meio Do Mês Para Frente É Bom Para Podar Aqui Na Nossa Região Nós Estamos Perto Do Estado Do Paraná Então A 60 70 Km Daqui Lá É O Pé De Manga Está Todo Florido Já Tem Bastante Frutinho Aqui Aqui A Citronela É O Mesmo Tipo Do Outro Capim Esse Aqui É Repelente Aqui É Um Pé De Palma Também Conhecido Como Figo Da Índia Aqui É Um São Vários Pés De Babosa Já Está Soltando O pendão De flor Embaixo Solta Os Filhotes Igual Bananeira Para Replantar Você Replanta Esses Esses Filhotes Esses Pequenininhos Aqui Solta Serranca Um Desse Aqui E Replanta Vai Virar Uma Torceira Igual Essa Aqui É Aqui É O Cará Já Está Marilão As Olhas Significa Que Já Está Ficando Bom De Colher Arrancar O Pé E Colher Embaixo Os Frutos Igual Mandioca Aqui Tem Um Pé De Romã Já Tem Um Frutinho Nela Aqui Soltou A flor Já Já Temos Outro Pé Aqui O Agora Rosa É Um Que eu plantei Dois Pézinhos Perto Fininho Tava Fininho Igual Essa Coisa Aqui Achei Que Não Ia Dar Nada Cada Um Soltou Galho Conduziu Um Para Direito Outro Para Esquerda Aqui Aqui O Outro Cavalo São Três Tem Dois De Um E Depois Um De Cada Outro Tipo Esse Aqui É O 571 Barra 6 Porta Enxerto Aqui É Outro Pé Da É Erva Cidreira E Aqui O Capim Cidreira Tem Dois Pézinhos Pequenos Aqui Tem Aquele Lá E Esses Dois Aqui Embaixo Tem Isso Aqui Também Lá Então Aqui É Erva Cidreira E Aqui Capim Cidreira Capim Cidró Capim Limão E Assim Por Diante Aqui É Um Outro Pé De Videira Esse Aqui É Videira A Minha Cara Rosa Essa Solta É Uva É Para Plantar Diário Do Chão Mas Você Pode Usar No Porta Enxerto Qualquer Um Deles Esse Monte De Coisa Aqui É Um Tal De Guiné Ou Gamba Rabo De Gambá Gambá Guiné Aqui É Outro Pé De Uva Isabel Cortei Lá Na Frente Saiu Um Para Outro Lá E Dois Aqui Atrás Agora Está Na É Para Podar E Vamos Ver O Que Vamos Fazer De Aqui É O Outro Pé De É Figo Primeira Poda Ficou Aqui Embaixo Depois Teve A Segunda Poda Agora Vai Ter A Terceira Um Dois Três Quatro Cinco Anel Um Dois Quatro Cinco Anel Corta Vai Sair Cinco Garde Igual Isso Aqui Cada Um Produz Em Torno De Uma Dúzia De Figo Então É Isso Aí Gente Gineque Mais Um Vídeo Aqui O Pé De Amora Esse Aqui Eu Sempre Procuro Deixar Porque Pra ver Que tem Lagarta As borboletas Em vez De Colocar Filhotes Em outras Coisas Vai Direto Nela Então Procuro Sempre Manter Quando Tem Horta Agora Não Tá Tendo Mas Ela É Atrativa Para As borboletas Aí Então Eu Uso Também O Fumo Aqui Tem Pé De Fumo Eu Não Acabei Com Ele Porque A hora Que A gente Vê Galinha É Bom Colocar No Ninho Para Não Dar O Piolho De Galinha Que Fala Né Tá Aqui Já Tá Até Começando Soltar Os Pendão Da As Flores Dele Então Aí As Flores A gente Coloca No Ninho Para Não Dar Piolho Piolho De galinha Outros Dois Pé De Uma Mão Então É Mais Um Vídeo Né Que Estamos Fazendo Faz tempo Que Não Faço Mas Vou Voltar A Fazer Muito Obrigado Pela Visualização Puder Compartilhar Dar O Soninho A A A A A A A A A Temos Aqui Também O Pé De Bouldo Tá Ali Na Frente Onde Eu Fiz Um Vídeo Fiz Um Colocar Ele Lá Aqui Eu plantei várias coisas, então tem esse rasteiro, esse é o bolo do Brasil, é o bolo do Chile. É o ramo daquela roseira que não dá espinho, eu cortei, deixei e até agora não replantei, ele está aqui. É só tirar e plantar direto no vaso e depois fazer enxerto nele. Tem um vídeo que eu fiz isso aí. Esse fede coisa aqui, essa folha larga, é chapéu de couro. Vou pegar de amora aqui né, amora comum, aquela de trás ali, amora branca ou amora do Líbano. Então é isso aí gente, mais um vídeo pessoal da Renate. Muito obrigado, até o próximo vídeo.